É olhar o trigo Reconhe cada barco do rio Forja do vivo, milagre do pão E se falta de pão Enche para a cana Recolher a garapa da cana Porra da cana, doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Correcer o desejo da terra Se o da terra Proplice a estação E se montar no chão Amém 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 Conhecer os desejos da terra Senhor da terra Propeça esta ação E defundar o chão